Oi pessoal, estamos de volta. Vamos perguntar aqui ao Hildo. Hildo, quais são as categorias do basquete e do esporte que vocês vão trabalhar? Hoje a gente tem no masculino todas as categorias, né? Do sub-12 até o adulto a gente tem lá professores, equipes, inclusive campeãs estaduais, equipes com resultado, inclusive nacionalmente, pela CBC, com o Guilherme, com o Lula. E no feminino a gente está com até o sub-14, né? E depois vem com o Roberto no sub-21 e adulto. Então essa lacuna que existe aí do sub-14 para o adulto a gente está vendo como é que faz. Acho que a RD lá, né Roberto? Acho que deve ter alguns atletas que devem preencher esse espaço e aí a gente teria todas essas categorias. Como são definidas essas categorias? É sub-12, depois? Sub-12, sub-14, sub-16. É dois em dois, é? É, dois em dois, é sub-17 às vezes. Depende do campeonato. Depende do campeonato, tá? Isso aí dá uma variada. Roberto, fala um pouquinho da tua trajetória do basquete feminino, a idade que você começou, o que é que você fez para ter seu técnico diferenciado que você é hoje. Bom, vamos lá. O trabalho tem sempre uma história por trás. Comecei com 18 anos no Colégio Maria Auxiliadora. Eu lembro como fosse ontem, porque eu entrei careca do vestibular, né? Tinha acabado de passar no vestibular. Naquela época se permitia, né? Você já começar com... ensinando, né? Na educação física, em treinamento. Então comecei lá no Maria Auxiliadora com uma escolinha masculina. Uma escolinha mista, na realidade. E depois a gente transformou, seis meses depois, numa escolinha masculina, porque, eu não sei se você lembra, muitos anos atrás existiam colégios para homens e colégios para as mulheres. E veio uma lei aí que acabou com isso. Unificou. Unificou. E o auxiliadora era o braço da congregação salesiana para o feminino. Então quando eu entrei lá, as irmãs mesmo que eram meio perdidas aí para trabalhar com meninos. E os meninos também procuravam esporte e não tinha nada na época, né? Então, não, tem uma escolinha de basquete. Então, quando eu cheguei lá, eu vi que alguns meninos tinham um potencial muito grande. E começamos a separá-los e começamos a trazer um trabalho. E a partir daí foi rolando. E eu sempre fui muito curioso e sempre fui muito metódico nas minhas coisas. Porque eu digo, ó, ou eu faço bem feito ou eu não faço. Por isso que também acabei de jogar muito cedo também. Acabei com 21 para 22 anos, parei de jogar. Porque também minhas equipes já começaram a disputar a final de jogos escolares, de campeonato pernambucano. E aí eu não tinha medo de enfrentar nada. Eu jogava tudo quanto era campeonato. Apareceu campeonato, eu botava meus meninos para jogar. Posteriormente, em 80, eu fui para o esporte para trabalhar. A primeira equipe feminina foi o meu primeiro título que a gente ganhou. E a partir daí, no ano seguinte... Estadual? Estadual. Estadual. Campeonato estadual. Na realidade, o primeiro título de tudo meu, né? De tudo, né? E aí veio, graças a Deus, a sequência de muitos títulos, tanto no masculino como no feminino. E eu enveredei para o feminino por causa desse rapaz aqui. Porque na época eu fui trabalhar no atual, continuando ainda no auxiliador trabalhando com masculino e feminino, fui trabalhar no atual e ele já era o treinador do masculino. E aí eu comecei um trabalho no feminino. Criamos a primeira escolinha do colégio no feminino e começamos a fazer um trabalho de sequência, como a gente tinha feito também na auxiliadora. Bacana. E enveredei para o feminino. E a questão hoje que eu falo, eu não me considero diferenciado, eu considero um cara estudioso. Eu sempre fui muito curioso nas coisas, eu sempre fui buscar as coisas. Todo curso eu estava lá, toda possibilidade, pegava um ônibus, ia para São Paulo assistir as finais, Paulo e Hortência naquela época. Você entrar no ginásio, você não sabia para onde você ia, porque era tanta gente que... Então, fui lá aprender, fiz estágio muitas vezes lá. Minhas férias eram para aprender basquete. E muito curioso de perguntar as coisas, e buscar as coisas. E saber por que o americano era tão bom naquilo. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, ver a parte estatística, ver a parte de treinamento. E qualquer um pode chegar a ser como eu sou, em termos de estudo. Ser bom ou técnico ou não, aí vai depender muito de como você usa aquilo que você aprendeu, ou aquilo que a tecnologia te dá. Eu acho que eu consegui um caminho aí. Mas não me considero a nenhuma sumidade, não. Sou, acho que, um bom trabalhador, como se diz. Está certo. Hildo, você sempre foi de basquete, independente de qualquer esporte, masculino e feminino? É, eu comecei como atleta com oito anos, né? Acho que eu e o Roberto, a gente se enfrentou algumas vezes nas categorias de base. Eu jogando pelo marista, ele pelo salasiano, eu pelo clube português, ele pelo esporte. Mas a coisa, até, acho que como o Roberto disse, ele terminou de jogar muito cedo. E eu sempre seguia a carreira de atleta. Mas, sempre que eu comecei a trabalhar, o que aparecia, como o Roberto disse, o que aparecia, a gente pegava. A gente estava na faculdade, qualquer emprego que aparecesse. Então, eu não sei, eu não vejo muita diferença em relação a trabalhar com masculino e feminino. Tem alguns detalhes, realmente tem. Mas, assim, eu não vejo problema, entendeu? Eu vejo o basquete como um todo. Eu vejo o basquete como um todo. E, eu acho que o grande efeito, tanto para o Roberto como para mim, é a vivência que a gente tem. É o que a gente já viveu no basquete. Nem que a gente não quisesse, a gente aprendia. Porque é o que a gente já viveu. Até porque a gente teve muitos exemplos, até em casa, de treinadores espetaculares, que o Pernambuco teve aí. Eu acho que foi um exemplo de caminho para a gente. Exatamente. Foi um norte, né? Exatamente. Roberto também é da mesma geração que eu. Ele é mais velho do que eu, tá? Sou dois anos mais velho que ele. Ele é mais velho do que eu. Mas, nós vivemos uma geração aqui muito forte no basquete pernambucano, né? No masculino, no feminino. Então, às vezes, as pessoas me perguntam, Rildo, tu conhecesse o basquete? Como é que foi? E é exatamente isso. Eu mesmo tive vários técnicos na minha carreira. Vários técnicos. Técnicos, referências para mim. Entendeu? Então, isso é muito importante, eu acho. Vários técnicos. Dentro do mesmo clube? Ou você passou por vários clubes? Passei por vários, tanto no clube, como em seleção, em clubes diferentes. Já rodamos muito. Na época da gente, a gente tinha uma sorte, né, de ter os campeonatos pernambucanos e ter seleções, campeonato de seleções no Brasil. Que não tem mais, hoje eu tenho. Hoje não tem mais. Então, assim, existia a possibilidade de você treinar e trabalhar com outro técnico na mesma temporada. Técnico de outro clube na seleção. Então, a gente tem aí, citar muitos aí, Fernando Viana, Thomas Harop, Raul Siqueira, que ainda hoje trabalha. Então, técnicos excepcionais, sem falar muito, porque tem outros aí que a gente, se a gente for citar aqui, são vários exemplos de pessoas que amam o esporte e que foram grandes treinadores e grandes educadores também. Redu, quais foram os clubes que você passou? Eu já joguei no Clube Português, joguei no Náutico, joguei no Santa Cruz, fui técnico no esporte durante 20 anos, saí logo depois que o Roberto saiu, estou voltando agora desde fevereiro. Unicap, joguei pela Unicap também com o professor Raul Siqueira Lopes. Acho que está bom, né? E você, Roberto? Bom, ele só não jogou no esporte. Só não joguei no esporte, é verdade. Aí, para complementar a dupla, eu joguei no esporte. Jogou, né? No Clube Esporte. E antes? Só colégio, auxiliador? Não, o auxiliador eu fui técnico, né? No colégio eu joguei pelo Eucarístico, no colégio nem existe mais hoje, e depois fui jogar no Salesiano. Roberto, a gente tem escutado muito falar da vaquinha virtual. Eu gostaria que você desse uma palhinha aí da vaquinha para o pessoal em casa. Bom, a vaquinha virtual foi um pedido da própria torcida. A torcida realmente, com a volta e com o que foi apresentado de projeto para a equipe, se sentiu na obrigação de contribuir diretamente. Então, para a gente foi assim, até uma surpresa, eles não aceitam só ficar na arquibancada torcendo, eles querem realmente participar e dar montagem da equipe. Então, a gente montou uma vaquinha virtual, colocamos um valor de uma cota de patrocínio, porque eles também exigiram isso. E estamos aí, ser o décimo terceiro jogador em busca do bicampeonato. Essa vaquinha que está aí. E assim, é um pedido da torcida, nós vamos fazer várias ações, inclusive lá, distribuir e divulgar isso nos jogos de futebol. vamos estar lá presente indicando como você deve fazer, porque muita gente não desconhece. Eu mesmo não conhecia. Sim, eu já tinha ouvido falar alguma coisa. É, eu não conhecia. Você tem depois aí o link para passar? A gente tem, tem sim o link. Vaquinha com K, você entra lá, bota basquete feminino do esporte, e aí vai ter lá. O título é seja o décimo terceiro jogador em busca do bicampeonato. Estou aí, Rubio Negros. Estão em casa. Viu a dica do Roberto. Quem quiser participar da vaquinha, é só entrar. É importante, porque a gente tem várias ações que a gente vai fazer para as pessoas que realmente doarem, as pessoas que realmente contribuírem. Eles têm que ter um retorno. Então, está o pensamento de passar o dia com o treinamento, lá com as meninas, com a comissão técnica toda. Tem entrada gratuita nos jogos da Liga, que vão ser vários jogos. E a gente tem aí um campeonato que pode, sim, ser um dos melhores campeonatos dos últimos anos. Existe até a possibilidade de três times de futebol estarem entrando nesse campeonato. Você imagina. A torcida do esporte. Você imagina, já imaginou um jogo no Geraldão, Esporte Flamengo? Caiu o Geraldão, né? Esporte Sampaio Corrêa. Entendeu? Então, assim, eu acho que a possibilidade da torcida estar junto é importante nesse lado. De a gente estar fazendo essa divulgação, de estar a comissão técnica lá nos jogos, de estar o pessoal entrando em contato conosco lá e de contribuir. Eu acho que para o clube e para o torcedor é muito importante ele estar sabendo que ele está contribuindo com a formação de uma grande equipe. E você tem ideia, mais ou menos, quando que vão começar a distribuir nos jogos? Vai ser nesse brasileiro ainda? Sim, sim. Eu acho que a partir da próxima semana já. A gente só está esperando a volta do nosso diretor, porque foi anunciada essa semana, né, a questão da vaquinha, mas a gente vai panfletar, como se diz, e esse panfletamento, ele vai ser um esclarecimento de como você pode contribuir. O valor da vaquinha é a partir de R$ 25,00. R$ 25,00. Que é estabelecido, inclusive, por ela, né? Pelo próprio site. Uma pessoa rir, eu não poderia ajudar com menos, infelizmente, não pode, porque a vaquinha, ela já estabelece esse valor. Não, até pode, porque na vaquinha, na vaquinha, a gente colocou a conta, a conta da equipe, Então, tem lá. Quem não puder contribuir pelo sistema da vaquinha, pode fazer o crédito direto, o depósito direto na conta, que está lá também. Qual é o banco? É banco Caixa Econômica, porque a Liga exige que seja a Caixa Econômica. Pessoal, agradeço vocês aí a presença no Café com Esportes e esperamos uma próxima oportunidade. Pessoal, um abraço, até a próxima. E aí E aí E aí